Olá, a Dica da Feminíssima hoje é comigo aqui da Fábrica dos Óculos, meu nome é Gustavo, todo mundo me conhece já e hoje a gente veio falar sobre dois tipos de lentes, as lentes ocupacionais da Prime, então ela trabalha na parte intermediária e perto, isso para trabalho, dentro do seu escritório e na parte de aplicativos ou táxi, a pessoa que dirige bastante e precisa ter uma amplitude dentro do carro, ali onde é o painel, o espelho retrovisor, então ela abrange toda aquela parte ali que é uma visão bem ampla e depois nós temos os multifocais, que são separados disso aí, lá aqueles eles têm longe intermediário e perto, porém o intermediário do multifocal ele é muito curtinho, então essas lentes ocupacionais são para esses dois tipos de trabalho, trabalho de fora, dirigir, né, o drive e dentro do escritório a parte de computador. Então assim, as lentes ocupacionais para dirigir normalmente quem usa é MILP, porque não enxerga bem para longe, ele acaba tirando o óculos para enxergar para perto, então o que ele precisa? O que o MILP precisa se ele for dirigir? Ele precisa da parte de longe bem ampla e a parte intermediária que seria a parte do painel ali, bem ampla também. E depois que trabalha em escritório, né, e precisa da parte intermediária da lente, que é a tela do computador, uma visão mais ampla, ela tem até 4 metros de visão e perto assim a 37 centímetros. Então se a pessoa usa um grau positivo, melhor seria essa lente. Bom, então vamos dar uma olhada na opção nossa, que é a lente Office. É uma lente desenhada especificamente para trabalho, em que ela vai oferecer uma qualidade de visão para quem está fazendo leitura perto e computador. Nesse produto, nós vamos ter três opções de distâncias. Isso vai se ajustar de acordo com a necessidade do teu cliente. Tu vai ter a curta distância, em que tu vai ter uma visão perfeita de perto. Tu vai ter a média distância, em que ele limpa uma área de dois metros. Então, por exemplo, um atendimento de balcão, ele vai ter uma boa leitura do celular, do computador e também da pessoa que ele vai estar atendendo. E a última distância, o máximo que a gente pôr existe na Office nossa, que é quatro metros. Então, tu vai ter uma zona mais nítida, até quatro metros de distância. É um produto bem específico para trabalho. Ele dá um resultado melhor do que um multifocal para essa situação. Esse é o nosso produto Drive Pro. Nós chamamos ele de Drive Pro, que é uma lente desenhada, construída, especialmente para essa função, para direção. Aquele cliente que é motorista, Uber, motorista de caminhão, ônibus, enfim, ele tem uma parte do dia dele envolvido com a direção. Se ele estiver usando uma lente multifocal, ele vai ter limitações nas laterais. Você percebe que espelho, ele não vai ter uma nitidez perfeita, ele vai ter que movimentar a cabeça para poder olhar os espelhos. E uma limitação também na meia distância, que são os instrumentos. Quando a gente opta pela lente Drive Pro, nós conseguimos construir uma lente que privilegia todo o campo de distância longe e intermediário que pega o espelho, o retrovisor e todo o painel de instrumentos. Então, ele tem um campo muito maior, dando muito mais conforto na hora da direção. Ele pode enxergar perfeitamente para a longa distância e instrumentos e espelho, ele também vai ter esse benefício e esse conforto. No filtro azul, que é o tratamento Blue, que nós chamamos, ela pode ser feita na tela do computador e perto. E nada impede dela usar também no Drive, que é a lente que ela vai abranger a parte de longe e intermediário do carro. Então, esse tratamento é um dos melhores e hoje é o que a gente mais vende no balcão. A lente Blue nós temos dois tipos. Aqui tem o filtro, que é o bloqueador, e tem a outra que é aplicada. Então, se a pessoa for dirigir e a gente tem que aplicar esse tratamento, o sol, ele dá alguma luz azul que é bom para a gente. Então, a gente não pode tirar totalmente, não pode bloquear, porque isso aí é um benefício que o sol nos dá. Então, a gente faz uma lente com aplicação do tratamento Blue, que ele vai tirar tudo que é excesso e vai deixar só o que é necessário. E se a pessoa quer um bloqueador, ah, eu quero um bloqueador por causa do computador, é colocado o bloqueador. Nós temos dois tipos de tratamento. Então, pessoal, quem tiver dúvida, a gente está à disposição de vocês aqui na fábrica dos óculos. Se quiser dar uma passadinha na loja lá ou precisar do nosso atendimento domiciliar, é só ter a receitinha em mãos. E agora a gente vai mostrar um pouquinho das nossas armações, que podem ser feitas em qualquer tipo. Então, pessoal, essas armações aqui, todas elas podem ser feitas com uma lente ocupacional. Então, vai depender da escolha, do tipo de lente, vai depender do gosto da pessoa. O tamanho é o tamanho perfeito para fazer uma lente ocupacional. E a lente drive pode ser feita nessas armações aqui com clipom também, que ela vai ter o mesmo efeito. E ainda ela vai cortar todo o brilho, o excesso de luz, por causa da lente polarizada que vem em cima da armação. Então, todas elas aqui já têm o cliponzinho. São várias cores, vários modelos. Esses modelinhos de clipons aqui, gente, eu trouxe um pouquinho de uma amostra do que tem lá na fábrica. Os óculos têm muito mais modelos. E todos eles, assim, bem fortes, resistentes. Todos eles competem a lente drive. E tem um óculos de sol também, que se a pessoa quiser fazer, dá para ser feito também. A ilha solar, que é aplicada a coloração em cima dessa lente. Então, hoje eu trouxe os óculos femininos, como exemplo. Mas também temos óculos masculinos, infantis. Todos eles comportando qualquer tipo de lente. E a fábrica dos óculos fica na Berlim, de encontro com a Nova York. É uma quadra da Benjamin Constant. Estamos te aguardando.